Os rodeiros O guincho que vai desembarcar a criança E finalmente a criança É o trem de gelo de Barra do Piraê rapaziada Antigo trem de prata Vai se tornar agora o trem de gelo Bonito Todo o aparato Guarda municipal aqui em cima Vai fechar estradas de piabas Com toda certeza Guarda municipal aqui em cima Caminhão com rodeiro Aqui o guincho O vagão Aqui atrás O poliguindaste Onde vai poder puxar Para poder ajudar a fazer O transbordo lá em piabas E aí Olin